da sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam seus registros biométricos no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria do Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos de número 5.630, de 2024. Oficio da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.635, de 2024. Oficio da Secretaria do Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento de comissão de número 3.649, de 2023. Dois ofícios do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão de número 9.001 e 9.131, de 2024. Oficio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão de número 8.963, de 2024. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Requerimento de comissão de número 10.483, de 2024. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem, vossa excelência, seja realizada a audiência pública para debater o Plano Safra 2024-2025 nacional, na perspectiva do fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento agrário, em virtude do seu lançamento em Minas Gerais. Assim, nesse requerimento, deputada Leninha, deputada Ana Paula Esqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputada Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Celinho Sintrossel, deputado Cristiano Silveira, deputado Dr. Jean Freire, deputado Leleque Pimentel, deputada Lohana, deputado Lucas Lamar, deputado Luizinho, deputado Macaer, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinhos Lembro, deputado Professor Cleito, deputado Ricardo Campos e deputado Ulisses Gomes. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 10.449 de 2024. O deputado que ele subscreve requer que seja realizado a audiência pública para debater a relevância e a necessidade de políticas públicas voltadas para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da osteopenia e osteoporose em face de demanda apresentada pela Associação Brasileira de pacientes atópicos, oncológicos e de doenças raras. Assim, nesse documento, esse requerimento, deputado Lucas Lamar. Requerimento de número 9.225 de 2024. A deputada que ele subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater sobre a perspectiva dessa comissão, a pedido de movimentos sociais ambientalistas, os impactos da mineração para a segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte e para o agravamento dos efeitos da crise climática na região. Assim, nesse requerimento, deputado Ana Paula Siqueira. Requerimento de número 10.330 de 2024. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a pedir de informações sobre a expectativa de divulgação das decisões dos recursos interpostos no edital SEJUSP, número 002 de 2021, 17 de agosto de 2021, que se encontram pendentes, tendo em vista que, exemplo do ocorrido, no recurso interposto em abril de 2024, através do processo SEI, este e outros muitos recursos até o momento não obtiveram resposta e nem mesmo qualquer esclarecimento acerca das razões que levaram à tamanha espera, o que tem configurado na observância ao princípio da razoabilidade e eficiência da administração pública. Requerimento da deputada Lohana. Requerimento de comissão de número 9872-2024. A deputada que subscreve requer que seja formulado voto com gratulações com os oficiais de justiça e oficiais da justiça da comarca de Ibirité pelo extraordinário desempenho alcançado no ano 2023. Em 2023, os 11 oficiais de justiça e oficialas de justiça da comarca de Ibirité cumpriram 23 mil mandatos judiciais. Esse efeito é um reflexo do comprometimento, profissionalismo e dedicação desses servidores públicos, que desempenham um papel fundamental na garantia da justiça no cumprimento das decisões judiciais em toda a comarca de Ibirité. Nesse momento de celebração, expressamos nossa gratidão e admiração pelo trabalho incansável dos oficiais de justiça e oficialas de justiça, cujo empenho contribui diretamente para a eficiência e o funcionamento adequado do sistema judiciário. É que ainda seja dada ciência dessa manifestação a Alípio de Faria Braga, no e-mail alipiobraga.bol.com.br. Assine esse requerimento, deputada Lohana. Requerimento de número 93, 21, 2024. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância do lançamento do Observatório de Justiça e Democracia em Minas Gerais. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de número 96, 02, 2024. O deputado que subscreve requer que seja encaminhada à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, em Brasília, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, em Brasília, ao Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, em Brasília, é o Ministério da Fazenda, em Brasília. Pedido de providência para ampliação do repasse de recursos financeiros do governo federal para a EMATER, com vista a melhoria das condições de trabalho de seus empregados públicos e da assistência técnica aos municípios, especial aos agricultores familiares. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento em comissão número 96, 03, 2024. O deputado que subscreve requer seja encaminhada à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, à Advocacia Geral do Estado, AGE, e à Governadoria do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para o cumprimento do órgão do Tribunal Superior do Trabalho no processo de número 00010-290-72-2022-503-0106, que reconhece os extensionistas agropecuários 2 como engenheiros no exercício de função da EMATER, Minas Gerais. Requerimento do deputado Ricardo Campos. Requerimento em comissão de número 96, 04, 2024. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, que seja encaminhada à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, e à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, pedido de providência para a adoção do piso salarial profissional devido aos engenheiros da EMATER. Requerimento do deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 96, 05, 2024. O deputado que subscreve-se é quer que seja encaminhado à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, pedido de providência para que seja elaborado novo plano de cargo salário da EMATER. Assine esse requerimento ao deputado Ricardo Campos. Nossa senhora, mas só a EMATER aqui. O Ricardo virou defensor mesmo da EMATER. Requerimento de número 9606, o deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEAPLAG, Governadoria do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para a criação de comitê deliberativo para dialogar e deliberar sobre as condições atuais e as propostas de melhorias no plano de cargos e salários da EMATER, que seja composto por sindicatos e representantes das categorias de empregados públicos da EMATER, pela diretoria da EMATER, por representantes da CEAPLAG, representantes da Assembleia Legislativa de Minas e Conselho de Classes Profissionais ligados à atuação da EMATER. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento número 9607, 2024, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para que apure a ocorrência de assédio moral e perseguição política na empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, segundo relatos apresentados na 12ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular, realizada em 2 de setembro de 2024. Requer ainda que seja encaminhado ao referido o órgão da nota estaquigráfica da 12ª Reunião Extraordinária à empresa EMATER. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 9608, 2024, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, pedido de informações sobre as ocorrências de assédio moral e perseguição política na empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, EMATER. Segundo relatos apresentados, a 10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular, realizada no dia 2 de setembro de 2024, que teve como finalidade debater as condições de trabalho dos engenheiros da EMATER. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 9610, 2024. O deputado que subscreve, requer vossa excelência, seja encaminhado à ouvidoria geral e à ouvidoria geral do Estado e ao ouvidor da ouvidoria da EMATER, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o quantitativo e o respectivo conteúdo de todas as reclamações e denúncias sobre a EMATER nos últimos seis anos. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 9864, 2024. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para que o Ministério Público de Minas Gerais abra um procedimento investigativo, a fim de apurar com rigor as atitudes do promotor de justiça da comarca de Salina, senhor Caio César do Espírito Santo Nascimento, que reiteradamente tem demonstrado um comportamento de perseguição pessoal contra o prefeito municipal de Salina, senhor Joaquim Nero Xavier Dias. Essa perseguição tem se manifestado de diversas formas, configurando abuso de poder inerente ao seu cargo, especialmente no último dia 6 de julho, quando, num simples acidente de carro sem vítima, o promotor de justiça incolui com o tenente Wemmes, Leonardo Ottoni, do policiamento da cidade de Salinas, tentaram armar um flagrante contra o prefeito de maneira abusiva, arbitária e principalmente injusta, o que originou a representação, a corrigidoria do Ministério Público de Minas Gerais. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de Número de Comissão de Número 9866-2024. O deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, Polícia Militar de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUS, pedir de providência para que a Polícia Militar de Minas Gerais abra um procedimento investigativo a fim de apurar com rigor a conduta praticada pela guarnição da Polícia Militar comandada pelo tenente Wemmes, Leonardo Ottoni, durante um simples acidente de casa sem vítimas, em que se envolveu o prefeito municipal de Salinas, o senhor Joaquim Nero Xavier Dias, em que a veracidade dos abusos praticados durante a abordagem policial está clara. Dentre eles, mantiveram sob custódia o José Silvio Machado de Souza, sobrinho do prefeito, sem razão alguma, alegando que estava cumprido a ordem do promotor de justiça da Comarca Salinas, o senhor Caio Sérgio Espírito Santo de Nascimento, e que também iria prender o prefeito. Tal fato configura abuso de autoridade para dar início ou proceder à perseguição penal cível ou administrativa sem justa causa ou contra quem sabe inocente. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 98.68.2024. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhado à Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, pedido de providência para que se apure em todos os escritórios locais de Minas Gerais ocorrendo de assédio moral, perseguição política junto ao desempregado da empresa. Haja visto os relatos apresentados na audiência pública da Comissão de Participação Popular, realizado no dia 2 de setembro de 2024, que tome as providências cabíveis e encaminhe um relatório dessa apuração. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 10.399.2024. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais e Copasa e ao Copasa Serviço de Saneamento entregado do norte de Minas e nordeste de Minas, Copanó, pedido de providência para resolver a crítica situação de abastecimento de água no distrito de Vila Nova, em Caraí, na região do Vale de Chão e Mucuri, e nas comunidades rurais atendidas pela Copanó, daquela região. Os maradores enfrentam graves problemas devido à falta de abastecimento de água e ao despejo inadequado de lixo e esgoto no leite dos rios, comprometendo as condições de vida e a saúde da comunidade. Por isso, a gestão apropriada dos resíduos e o imediato fornecimento adequado de água são urgentes. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 10.398.2024. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copanó, pedido de providência para acelerar as obras do programa Universaliza Minas, da Copanó, que anunciou um investimento de mais de 200 milhões de reais para melhorar o abastecimento de água nas comunidades rurais de nosso Estado. E, no entanto, até o momento, menos de 20% desse valor foi investido. E muitas prometem fornecimento de água em diversos distritos ainda não foram cumpridas. E, assim, nesse requerimento, o deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 10.501.2024. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para abertura de investigação rigorosa a respeito de denúncias graves tem chegado no gabinete do deputado Ricardo Campos, tanto pelo e-mail quanto pessoalmente. As denúncias referem-se à prática de abuso de autoridade que configura como assédio moral e que tem sido imputada ao comandante do Copom, da 11ª Região da Polícia Militar. Os relatos recebidos indicam que militares que não se alinham politicamente com o referido comandante têm sido áudio de tratamento persecutório, evidenciado por transferências constantes e indevidas. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 9. 93.76.2024. O deputado que subscreve requer que seja formulado voto com gratulações com o Sindicato dos Oficiais do Registro Civil de Pessoas Naturais de Minas Gerais, recebiu pela promoção do exercício de cidadania à população vulnerável por meio de realização de atividades gratuitas de registro civil de pessoas naturais. Assino esse requerimento, deputado Dr. Jean Freire. Requerimento de número 94.94.2024. O deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater os pedidos do grupo O Povo Pé de Asfalto de São Francisco de Sales à Campina Verde e da Frente Parlamentar pela Melhoria das Estradas. Possibilidade de transferir o controle à administração, manutenção e conservação da Estrada Municipal 070 que liga o município de Campina Verde a São Francisco de Sales. Trecho com 54 quilômetros para o Departamento de Estado de Rodais do Estado de Minas Gerais e DR. Assino esse documento, esse requerimento, Dr. Jean Freire, deputado estadual. Requerimento de número 10.476.2024. O deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para a qual seja convidada a Comissão de Agropecuária e Agroindústria e a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, com vista a debater o plano de manutenção e preservação da barragem de Setúbal, bem como os riscos de desaparecimento das comunidades ajuzantes do Rio Setúbal, diante da expectativa de fechamento de composta da barragem de Setúbal. Assino esse documento, esse requerimento, deputado Dr. Jean Freire. Requerimento de número 94.95.2024. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte de Enito, pedido de providência para o pedido de providência para a instalação de balança de pesares no entroncamento das rodovias BR-116 e BR-367. Assino esse requerimento, deputado Dr. Jean Freire, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 94.96.2024. Os deputados que subscrevem requerem que sejam encaminhados ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, pedido de providência para que sejam priorizados a elaboração de projetos e as obras de restauração e ou manutenção dos treinos da rodovia 367, sob jurisdição do referido órgão. Assino o requerimento, deputado Dr. Jean Freire, deputado Lelec Pimentel. Requerimento em comissão de número 94.97.2024. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustental, SEMAD, pedido de providência para a liberação da pendência ambiental, LAS-RAS, solicitada pelo 2º Batalhão de Engenharia e Construção em 3 de 4 de 2024, relativo ao treino da rodovia BR-367, em Jacinto. Assino esse requerimento, deputado Lelec Pimentel e deputado Dr. Jean Freire. Requerimento de número 10.068.2024. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao prefeito de Itaubim pedido de informações sobre o licenciamento ambiental concedido ao empreendimento CTR Pedra Verde Limitada para a instalação de aterro sanitário em áreas situadas na Fazenda Brejos, BR-367, no quilômetro 223, localizado na comunidade de Brejo. Assino esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 94.50.2024. O deputado que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater sobre a situação do Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental no Estado de Minas Gerais. O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para os proprietários e possíveis de propriedades rurais e tem prazo indeterminado. O CARO é um registro das informações ambientais de todas as propriedades e postos, dependendo do tamanho e se possui reserva legal averbada. A inscrição no CARO é requisito básico para adesão de proprietários e possuidores de imóveis rurais ao Programa de Regulação Ambiental. Assino esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 10.349.2024. O deputado que se subscreve é quer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedir informações sobre a incidência de febre maculosa em territórios afetados pelo rompimento de barraio do fundão e córrego do feijão em função da elevação da população de capivaras nessas localidades. Assino esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 10.350.2024. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providência para que se averiguem as condições da barragem de rejeito da Minas Serra Azul, da mineradora Selomital, em Itatiaio Sul, Minas Gerais. Uma vez que os milhares de toneladas de rejeito têm potencial de destruir casa e parte da BR-381, rodovia Fernão Dias, além de afetar a captação de reservatório do Rio Mansa da Copasa, responsável pelo abastecimento de um milhão e meio de pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte. Assino esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 10.359. O deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103. Seja encaminhada à diretora, presidente do Instituto de Saúde e Sustentabilidade, pedido de informações sobre as condições de vida e saúde da população do município de Barra Longa apresentado no relatório de avaliação de saúde da população de Barra Longa após o rompimento da barragem de Mineradora Vale em janeiro de 2019. Assino esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Esse cara aí é o cara. Lelec não brinca, não. Só eu. Só? O que eu respeito? Está limitado esse negócio de três requerimentos por... A partir de amanhã. É. Mas aqui eles mudaram. É três por minuto. Por isso que a comissão é... Não é por dia. Por isso que a comissão é... Aqui. Requerimento de número 10.360.2024. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhado ao presidente da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, pedido de informação que encaminha a essa comissão de participação popular e a comissão episcopal para a ecologia integral e mineração regional Leste 2, Seren, CNBB. O relatório de pesquisa do projeto Saúde Brumadinho. Que avalia as condições de vida, saúde e trabalho da população de Brumadinho. Notadamente, quando o perfil de exposição a metais após o desastre causado pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em janeiro de 2019. Assine esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento do deputado Lelec Pimentel de número 10.361.2024. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para que inclua no protocolo de atendimento aos atingidos por barragem a atenção à saúde mental dos atingidos. Requerimento de número 10.362.2024. O deputado que se subscreve requer de você ser lendo o servo do artigo 103 que seja encaminhado ao presidente da Fundação Os Altos Cruz no Rio de Janeiro. Pedido de informação em que caminha essa Comissão de Participação Popular e a Comissão Episcopal para Ecologia Integral de Mineração Regional, LES-2. O relatório de pesquisa do projeto Saúde Brumadinho que avaliou as condições de vida e saúde do trabalho da população Brumadinho depois do rompimento da barragem da mineradora Vale em janeiro de 2019. Assine esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 10.363.2024. O deputado que se subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhado ao secretário municipal de saúde Mariana, à Secretaria Municipal de Saúde Barra Longa, à Secretaria Municipal de Saúde Ponte Nova, à Secretaria Municipal de Saúde Santa Cruz do Escalvado, ao secretário municipal de saúde do Rio Doça, ao secretário municipal de saúde Brumadinho, pedir informações sobre a ocorrência de febre maculosa nesses municípios, dada a elevação da população de capivaras como consequência do desequilíbrio ecológico promovido pelo rompimento da barragem de fundão e córrego do feijão. Assine esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento em comissão de número 10.364.2024. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa Minas Gerais pedido de providência para que atuem para garantir a proteção a Valéria Antônia Silva Cordeiro, Cláudia Márcia Gomes Saraiva, Carlos José da Silva, William Lima de Sousa, Jaume Ramalho, Gonçalves Marino, D'Ângelo Júnior, Simone da Silva, Laura de Freitas Aranha Falcão, Matheus de Mendonça Gonçalves Leite, Alexandre Gonçalves, e Robson de Oliveira Barbosa. Convidados da 14ª reunião extraordinária dessa comissão que relataram o caso de violação de direitos por parte das empresas mineradoras no município de São Joaquim de Bicas, Brumadinho, Ouro Preto, Mariano, Coussão de Mato Dentro, Barra Longa, Paracatu, Vale de Jequitiões, Norte de Minas. É querendo que seja encaminhado a referir logo as notas que gravam da 14ª reunião extraordinária dessa comissão que ter por finalidade debater em função de inúmeros denúncias de agressões, ameaças e atentados, os altos índices de violência sofridos por atingidos e atingidos pelo empreendimento da mineração em todo o Estado. Para que sejam esclarecidos os fatos violentos em curso, como os que aconteceram em São Joaquim de Bicas, Brumadinho, Ouro Preto, Mariano, Coussão de Mato Dentro, Paracatu, Araxá, Vale de Jequitiões, Norte de Minas, para conhecimento, assina esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 10.365.2024, deputado, que eu subscrevo, seja, requer que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Mariana pedido de providência para que apresente na previsão de seu planejamento orçamentário as ações de melhoria da mobilidade urbana, do saneamento básico e como se dará a cobrança de IPTU e tarifa de água e esgoto no novo distrito de Bento Rodrigues, Paracatu, de Baixa e Águas Claras. Assina esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 10.366.2024. O deputado que eu subscrevo requer que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Barra Longa pedido de providência para que apresente na previsão de seu planejamento orçamentário as ações de melhoria de mobilidade urbana, saneamento básico, coleta e destinação de resíduos sólidos no distrito de Gesteira. Assina esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 10.367.2024. O deputado que eu subscrevo requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, à Defensoria Pública de Minas Gerais, à Comissão de Direitos Humanos, subseção Barro Preto, a AAB Minas Gerais, à Comissão Episcopal para Ecologia Integral, e Mineração Regional Leste 2, Seren, CNBB, à Associação dos Familiares de Vido e Atingido e Rompimento da Barragem, Mina, Corrego Feijão, Brumadinho, à Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, à Comunidade Indígena Arapuã, Cacchiá, Chucuru, Cariri, em Brumadinho, à Comunidade Quilombola de Gesteira, no município de Barra Longa, ao assentamento Pastorinhas, em Brumadinho, à Comunidade Indígena Pataxó, Pataxó-Rai, no município de São Joaquim de Bicas, e à Comunidade Indígena Aranã Caboclo, no Vale do Jequitonha. As notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade debater, em função das inúmeras denúncias de agressão e ameaças e atentados, os altos índices de violência sofrida por atingidos e atingidos pelo empreendimento da mineração em todo o Estado, para que sejam excluídos os fatos violentos em curso, como os que aconteceram em São Joaquim de Bicas, Brumadinho, Ouro Preto, Mariana, Conceição do Mato Dentro, Norte de Minas, para o conhecimento. Assine esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 10.368.2024, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao Comando da Polícia Militar de Minas Gerais, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para que haja agilidade no esclarecimento da morte de Marcos Júnior Santos, de 27 anos, que gerou comoção e questionamento do município de Itapcerica, em Minas Gerais. Assine esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 10.369.2024. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde, SES, pedido de providência para que sejam apurados e atendidos os casos de contaminação com metais pesados, devido à mineração. de contaminações com metais pesados, de crianças da comunidade quilombola, ribeirinha indígena de Gesteiras, localizado no município de Barra e Longa, devido à mineração. Uma das comunidades que foram inundadas e soterradas pelos rejeitos de minério proveniente do roupimento da Barraia de Fundão. Assine esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Só a ordem. Vai que seja atendido os casos de contaminação de metais pesados, devido à mineração de crianças. A comunidade quilombola só não tem indígena em Gesteiras. Não, tem. Fala a ordem. Os metais pesados. Contaminação de metais pesados de crianças. Requerimento de comissão 10.370. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para que seja implementada uma política estadual de atendimento aos atingidos pelo rompimento de barragens de rejeito em Minas Gerais, devido aos altos índices de contaminação de crianças por metais pesados nas comunidades atingidas pelo rompimento de barragens, como é o caso da comunidade quilombola, ribeirinha e indígena da Gesteira, localizada no município de Barra Longa. Assine esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 10.371 de 2024. Deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre quais as ações são realizadas para garantir a disponibilidade de água para o uso da população urbana e rural na região de Jequitonha, uma vez que há relato da falta de água em quantidade e qualidade suficiente para uso humano e animal. Mas há uma grande disponibilidade de água para a atividade de exploração mineral do lítio. Solicito ainda o envio de informações sobre o volume de água utilizado mensalmente pela atividade minerária na região, em comparação ao volume utilizado para o consumo humano. Assine esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento em comissão de número 10.372 de 2024. O deputado que subscreve requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para que se averigue as condições da barragem de rejeito da Minas Serra Azul, da mineradora Selomital, em Itatiaio Sul, uma vez que os milhares de toneladas de rejeito têm potencial de destruir casas e parda 381 Fernão Dias, além de afetar a captação reservatória de Rio Manso, responsável pelo abastecimento de 1,5 milhão de pessoas da região metropolitana. Assine esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 10.373 de 2024. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam apuradas com agilidade a situação de violência política ocorrida no município de Mariana, em decorrente da luta por direitos atingidos pelo rompimento da barragem de fundão da empresa Vale S.A., e que sejam realizadas medidas para mitigação dessa violência. Assine esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 10.400 de 2024. O deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater o andamento da contratação de unidades habitacionais através do programa Minha Casa Minha Vida no município de Ibirité, bem como conhecer os investimentos nesse setor realizado pelo Poder Público Municipal, tendo em vista a situação dos moradores e famílias locais atingidos por eventos climáticos e desabamento frequentes desde o ano 2020. Assine esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 10.517 de 2024. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Defensoria Pública de Minas Gerais, a Comissão de Direitos Humanos, na subseção do Barro Preto, da OAB-MG, a Comissão Episcopal para Ecologia Integral e Mineração Regional, LES-2, Serência e NBB, a Associação dos Familiares de Vítimos e Atingido Rompimento de Barraes, Minas, Córrego, Feijão, Brumadinho, a Federação de Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, a Comunidade Indígena, Arapuã, Caquiá, Chucuru, Cariri, em Brumadinho, a Comunidade Quilombola de Gesteira, no município de Barra Longa, o Assentamento Pastorinhas, em Brumadinho, as Comunidades Indígenas, Pataxó e Pataxó, Han Han Hai, no município de São Joaquim de Bicas, e a Comunidade Indígena, Aranã Caboclo, no Vale do Jequitonha, as notas que gráficam da 14ª reunião dessa comissão, os atentados, altos índices de violência, sofridos por atingidos e atingidos pelo empreendimento de mineração em todo o Estado. Para que sejam esquecidos os fatos violentos em curso, como os que aconteceram em São Joaquim de Bico, Brumadinho, Ouro Preto, Mariano, Seixão do Mato Dentro, Norte de Minas, para o conhecimento. Assim, nesse requerimento, o deputado Leleco Pimentel. Em votação, os requerimentos. Os deputados que eu os aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovados. Faço a presidência para o deputado Leleco Pimentel para que possa colocar em votação os requerimentos de minha autoria. Requerimento em comissão 94-99, de autoria do deputado presidente dessa comissão, deputado Marquinhos Lemos. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providência para construir cobertura da quadra esportiva da escola estadual professor Juvenal Brandão, no município de Orofino. Requerimento 94-98, de 2024, também de autoria, deputado presidente dessa comissão, Marquinhos Lemos. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedindo informações sobre a relação de comunidades ou distritos que foram selecionados na fase 1 do programa Alô Minas e que não foram atendidas. Qual o motivo do não atendimento e quais as providências a CEPLAG? Está tomando para contemplar essas comunidades e distritos, principalmente na região do Vale de Ictionha. Ressaltando-se que o requerimento decorre da primeira reunião especial da comissão, realizada em 24 de junho de 2024, para receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado da Fazenda e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no âmbito da Assembleia Fiscaliza Prestação de Contas. Requerimento também de autoria do Marquinhos Lemos, presidente dessa comissão de participação popular, que requer, sejam encaminhadas à Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, as notas taquigráficas da 11ª reunião ordinária, desta comissão que teve finalidade de debater a situação das bandas musicais de Minas Gerais para conhecimento. Em votação, os requerimentos, os deputados que assinam a prova permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a presidência ao presidente desta comissão, Marquinhos Lemos. Agradeço ao deputado Leleque Pimentel, agradeço ao deputado Selim Sintrossel. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece ao presidente dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a serem realizadas amanhã às 10h e às 14h15. Determine a lavratura da ata e inserce os trabalhos. Agradeço ao deputado Leleque Pimentel,